Em 10 horas e 17 minutos, você pode participar com a gente votando na enquete lá do YouTube. Horário de verão deveria voltar a existir. Entra lá, Jovem Pan, Grupo RIC, deixa o seu like, manda a participação ou então pro nosso WhatsApp 41984-18071. 41984-18071. A gente fala agora sobre segurança pública. Moradores de uma rua do centro aqui da capital procuraram o Grupo RIC, do qual faz parte a rádio Jovem Pan News, pra reclamar, pra denunciar aí a ação de vândalos, que segundo eles, atacam diariamente prédios e lojas da região central da capital. Repórter Beatriz Frener, desde cedo, né, vem acompanhando aí exatamente essa informação e foi apurar juntamente com os moradores e tem mais detalhes pra nossa audiência. Bom dia, Beatriz. Oi, Rafa, bom dia pra você, pro Escola, ótimo dia pra todos. A gente tá na região central aqui de Curitiba, é um ponto muito movimentado, o tempo inteiro passando carro, passando gente, aquele misto entre comércio e também as residências. E uma das grandes preocupações da população aqui tem sido esses atos frequentes, tanto de vandalismo quanto de ações aí de arrombamento, de tentativa de invasão aos próprios condomínios. A gente tem imagens, né, que eu vou descrever aqui também pra quem acompanha a gente pelo rádio, imagens que mostram realmente os homens passando pela calçada, com barras de ferro, com pedras. Eles simplesmente jogam isso nas vidraças. A impressão que a gente tem é que é só pra destruir, mas também tem casos que fizeram isso numa tentativa de invadir esses locais e aí sim cometer outro tipo de crime. O Fábio Borghi é síndico aqui de um desses condomínios e tava explicando, vai explicar inclusive pra gente justamente, esse cenário, né, como que você tem avaliado esse momento? São vários casos, dias seguidos, como que tá a situação pra vocês? Como que tá essa situação então? Fábio, bom dia. Bom, pra nós aqui tá um pouco complicado, né, que nos três últimos dias aí o pessoal vem passando na rua, depredando ali o patrimônio, né, não só o nosso, como dos vizinhos, dos comerciantes, e também com tentativa de invasão no condomínio pra tentar ocasionar aí algum furto, né, algum roubo, né, não sabemos se é só isso ou se tem alguma outra intenção por trás, né. Então estamos todos preocupados, né, por mais que a gente tenha aqui monitoramento, portaria, rondas, a gente tá com uma sensação aí de segurança, essa semana tá uma semana bem delicada pra todo mundo, principalmente pros moradores que moram aqui, né. Perfeito, né, como o Fábio explicou, tem câmera, tem grade, tem sensor, tem tudo que já é possível, não só no condomínio que ele administra, já como também em todos os estabelecimentos que a gente olha aqui pela rua, tá tudo engradado. E vocês também já registraram um boletim de ocorrência, já informaram à polícia que isso tá acontecendo, o que você espera que seja feito, Fábio? Olha, a nossa parte a gente vai fazer, né, a gente vai instalar alguns outros equipamentos aqui de sirene, né, sensores anti-arrombamento, né, pra caso aconteça, dispare, né, nesse alarme, e a gente espera que as autoridades dêem uma atenção aqui, né, que nós estamos num pico aí que todos os dias, nos três últimos dias, eles vêm tentando entrar, e não só no nosso condomínio, como nos vizinhos aqui, criaram até um grupo aqui com os vizinhos, onde estão comerciantes, né, parece que até já teve uma reunião entre eles, então a gente espera aí que as autoridades dêem uma atenção, né, com as viaturas, né, pelo menos nesses dias, pra gente ter pelo menos um pouquinho de sensação de segurança, né. Tá certo, Fábio, muito obrigada por falar com a gente, isso tem sido uma queixa bem frequente, a gente vê tanto do comércio no centro de Curitiba, agora também dos moradores, então tá ficando cada vez mais comum esse tipo de relato, né, essa sensação de insegurança, tanto por situação de vandalismo, quanto por aí tentativas de furtos e de arrombamentos, como a gente descreveu. É bem delicado o pedido do morador, é pra que tenha um efetivo, né, alguma coisa a ser feita a partir disso, porque eles registram um boletim de ocorrência, e a sensação é de que nada acontece. Volto com vocês. Obrigada, Bê, é isso mesmo, né, e não é só o morador, embora esse tenha sido aí o síndico que veio conversar, ele explicou que tem outros condomínios ali na Comendador Macedo, se você não tá se localizando, Comendador Macedo é uma daquelas travessas, aquelas ruas que cruzam ali, né, por exemplo, a Mariano Torres e a General Carneiro, é um trecho que ela acaba atravessando ali, né, também é paralela, por exemplo, a Nilu Cairo, fica na perda Benjamin Constant, uma área bastante central, de certa forma até próximo ali do Terminal do Guadalupe, entre a Mariano Torro e o Terminal do Guadalupe. Então, uma rua bastante central, existiu por ali, eu lembro que uma época com prédios comerciais, né, tentativas, e a gente até fez aqui pelo Grupo RIC, a reportagem de invasão de escritórios, teve uma onda em Curitiba, uma época de invadirem escritórios dentro dos prédios, pra levarem computadores, impressoras e tudo mais, nas imediações, e agora vem a reclamação, então, desse síndico, dizendo que criaram um grupo, né, não só ele, mas moradores do prédio dele e de outros prédios da região, sentindo questão de insegurança com tentativas de arrombamento. O Grupo RIC vai provocar a polícia militar, segurança pública, pra que a gente possa trazer as respostas a respeito dessa situação, escola, mas é mais uma vez a pauta da segurança a pedido, né, da audiência, dos veículos do Grupo RIC, chegando pro nosso registro, porque as pessoas procuram, de fato, né, o Grupo RIC, pra dizer que, em alguns casos, é preciso mais do poder público. Muito mais do poder público, e essa união, a gente já tem percebido que os moradores, eles começaram a perceber que se eles não unirem vozes, a voz de um, de outro, daquele, desse, não será ouvida. Nós temos, claro, mecanismos e meios de entrar em contato com o poder público, que aqui em Curitiba tem um 156, tem ouvidoria no site da Prefeitura, mas a gente percebe também, tem o Fale Curitiba, que são aquelas ações nos bairros que as pessoas participam, que elas não conseguem, ou que elas não têm uma resposta, ou pelo menos um cuidado, né, do poder público com o pedido delas. Às vezes, parecem pedidos tão simples, pedidos que mudariam a rotina, mudariam o dia a dia de pessoas, que a resposta que sempre vem é estamos pensando ou estudos técnicos, estudos estão avaliando a possibilidade de. Precisaria de algumas situações, porque quem vive no local entende as dores e delícias de viver ali. E são essas pessoas que podem, até melhor que técnicos, muito melhor que alguns técnicos que vão ali e às vezes pegam uma fatia, um recorte do tempo que não tem a realidade expressiva, e essas pessoas conseguem retratar a vida que levam. Então vamos fazer o seguinte, é um exercício de consciência mesmo. Você que tem esse problema na tua rua, você que tem essa necessidade no teu bairro, entre em contato sozinho e faça uma mobilização maior. Depois conte o resultado para a gente. Nós temos acompanhado alguns, acompanhamos a rua do Bacaxiri, agora estamos acompanhando esse, pessoal da Praça Rui Barbosa, tanto que a Rui Barbosa teve uma resposta, das autoridades, com a polícia militar indo até o local. Então isso é fundamental. A política é feita por todos nós, não só políticos. E se o político não está te entregando aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, ou deixando de olhar para a dor da sua região, do seu lar, você precisa repensar no político que votou nesta eleição, nas próximas eleições, você pode, de fato, cobrar os vereadores, cobrar a prefeitura, porque eles estão sendo pagos por nós para resolver os nossos problemas. É isso. E de fato, trazendo uma percepção, desde que essas reclamações começaram a ganhar mais fôlego e mais força, inclusive com o registro na Câmara de Vereadores, de representantes eleitos lá, sobre o fato de empresários terem reclamado da falta de segurança, a população, não só no centro de Curitiba, em alguns pontos da capital, escola, a percepção do meu trajeto, que é um recorte muito pequenininho, talvez você da audiência tenha uma percepção diferente, participa com a gente e diga, é que de fato aumentou a presença policial no centro da cidade. Ontem eu vi, próximo ao círculo militar, ali próximo ao passeio público, tinha uma unidade da polícia parada, vindo para a RIC TV também, vi unidades da polícia em alguns trechos mais próximos, ali à região do Miller. Então, parece a impressão que dá, mesmo circulando de carro, vi algumas duplas, sabe quando eles fazem aquela questão da viatura com as duplas? Então, não sei se essa nova companhia que foi instalada aqui, uma semana, que de repente está se fazendo mais presente, mas dá essa impressão. De qualquer maneira, mais uma vez, o centro da capital aparecendo ali como reclamação das pessoas com essa questão de segurança. E você veja, em geral, não que sejam crimes menores, certo? Todo crime tem que ser a sua punição. Mas digo assim, é o celular, ou é a invasão para roubar a impressora, ou roubar o cabo, roubar aquela coisa que se você não vai atrás do receptador, de fato vai ficar muito difícil você conseguir inibir. Porque tem outras prioridades, como o atentado à vida, por exemplo, que aí você vai ter que, imagina, dar uma resposta mais urgente, assim como a questão médica. Tudo é prioritário, mas você elenca lá de fato o que tem maior gravidade, digamos assim. Então, essa questão desse arranca correntinha, arranca o telefone, tem muito, resolve. Então, as pessoas seguem reclamando assim que a gente tiver a resposta das forças de segurança provocadas pelo Grupo RIC, a gente vai trazer para a nossa audiência também para ter o outro lado. agora 10 horas e 27 minutos. Muito bem!